O que é isso? 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 Obrigado. 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 Eu… acho que o que você tem ali? O que você tem aqui? O que você tem ali? Olha aqui. Acho que eu tenho aqui. Mas quem tem aqui vai comprar um tipo… É isso já tem aqui? Não, não existe. O quê? Está nação? ela não fazia, não fazia, por que por que ela não fazia o bairro coca-pitzinho? de acordo com o bairro de mer�려, não fazia o bairro. Mas não fazia a palmer, porque ela não fazia. Seja o bairro de merráulho, mas não fazia. Tu fica a palmeria de merícola?